Fala Dixinhas, tudo bem com vocês? Bago aqui. Hoje eu vou indicar 5 perfumes que você precisa ter urgente nessa atualidade. Indicações monstruosas, certeiras, que você vai saltar os olhos das órbitas, como eu falo. É isso aí. Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes, você vai encontrar a maior variedade da perfumaria de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes, você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Bar do Decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, gente, tudo bem com vocês? Bar do Decantes aqui. Hoje, 5 perfumes que você precisa ter com urgência. Nessa atualidade, antes de fim do ano, você tem que conhecer ou você precisa ter um frasco. Esses 5 perfumes eu escolhi a dedo, tá? Primeira fragrância, primeira fragrância, não estou com um frasco aqui, mas eu vou falar, vou deixar a figura aí, tá? Opulente Shake, Design Shake Arábil, Opulente Shake No. 77. O meu perfume número 1, meu preferido do barco, uma vibe frutal, diferenciada. Um perfume com cheiro de shake trilionário, coisa absurda, com desempenho poderoso, maravilhoso, extremamente bombástico. Incrível essa fragrância, tá, senhores? Incrível. E eu recomendo a vocês ter um teste, fazer um teste, vou comprar esse perfume. Você sabe, passei o meu perfume número 1, ele tem que ter cheiro de trilionário e rastro quilométrico. E é por isso que eu indico ele, um perfume com frambuleza, um perfume doce, frutal, mas é incrível, levemente amadeirado. Um perfume que tem cheiro de shake trilionário, coisa absurda, tá? Indigo esse perfume. Segunda fragrância, Deep to the Side, da marca EBK Paris O'Barris, tá, senhores? Ah, isso é incrível, o cheiro de um yacht aí, de bilionário aí, senhores. Um perfume extremamente diferenciado, um hype justificado, um perfume incrível, um perfume com uma nota, com cheiro de uva, cheiro de chá, ultra sofisticado, poderoso, versatilidade, alta versatilidade, extremamente poderoso e também ultra elogiado. Tipo, a Desaia não pode faltar na coleção, tá? Terceira fragrância que você precisa ter na coleção, urgente, que eu indico que você precisa realmente, você precisa ter essa fragrância, tá? A fragrância diferenciada, tá? O frasco tá até ali, ó, tá? O frasco tá até ali atrás, ó. Black Caviar, vou deixar ele lá, vou deixar ele lá, vou colocar a figura Black Caviar, da marca Electivus, tá? Eu vou pegar o frasco, eu sei que vocês gostam de ver, ou vai dar o frasco aí. Eu vou pegar o frasco, e ver, aí, ó. Electivus, Black Caviar, um campeão insano de elogios, tá? Campeão insano de elogios. O frasco é isso aí, Electivus, marca do Reino Viva, aí, ó. Incrível, tá, senhores? Incrível. Essa é a terceira fragrância, Black Caviar, da marca Electivus, uma indicação para as mulheres, uma indicação para as mulheres que eu vou botar também, tá aqui, ó. Deixa eu pegar, eu já deixei fácil. Rosewood, Alexandre, ponto, J, incrível. Cheiro de mulher trilionária, mulher cheia de árabe, tá? Nossa, tem excelente costume, difícil. Isso é incrível. Rosewood, Alexandre, ponto, J, insano, desempenho maravilhoso. A sofisticação disso aqui, lembra, ó, eu já conheci o perfume de 3 mil reais quando tem o livro desse aqui, tá? Isso aqui custa no máximo mil reais, ridículo de tão bom. Quarta fragrância. Quinta fragrância, você precisa ter Casa Bell for London, Terror e Magnificence, o Vetiveres Fumaçado Único. Vou falar uma coisa pra você, isso aqui, isso aqui representa o mundo lixo, tá? Não existe marca igual essa, tá? Terror e Magnificence, não para os fracos de coração. Isso aqui é incrível, senhores. Inspirado numa catedral aí de Londres e na egiptologia, no mundo dos egípcios, tá? Isso aqui é insano. Insanamente lindo, insanamente bem feito, incrível. Complexo, profundo, sofisticado. Terror e Magnificence. Essa, galerinha, cinco perfumes que eu digo que você precisa conhecer ou ter urgente. Tem que virar frasco aí desse ano. E decante desses perfumes na Barrio Decante. Barrio é ficando por aqui, um abraço perfumado. Fui, tchau, tchau.